Muito bom dia, apresados companheiros, muito bom dia apresadas companheiras, muito bom dia queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham aqui no Facebook, no canal da resistência, quero em primeiro lugar aqui fazer um registro de um fato muito triste. Faleceu hoje José Mentor, José Mentor foi deputado federal comigo durante quatro legislaturas e petista histórico, meu irmão que é deputado estadual, vereador também, São Paulo, a família toda, uma história de construção do nosso partido e lutou durante vários dias para tentar vencer o coronavírus. Foi entubado há cerca de 10 dias, 15 dias, a gente recebia diariamente os boletins médicos no primeiro momento, a informação que a gente recebeu é que ele vinha melhorando, conseguindo se recuperar, mas infelizmente hoje pela manhã veio a notícia da confirmação do falecimento do José Mentor, 71 anos, um colega muito novo e infelizmente, nos últimos dias nós tivemos aí duas situações realmente algo assim inesperado. foi a morte do deputado Assis, o Assis com 59 anos, deputado do Piauí e que acabou falecendo por problemas cardíacos e hoje a gente acorda então com a notícia do falecimento do deputado deputado José Mentor, dos deputados da legislatura passada, portanto são dois deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores que perderam a vida, deputado Assis, que é da Piauí na semana passada e hoje o deputado José Mentor, do estado de São Paulo, vítima do coronavírus. Então eu venho aqui fazer esse registro e ao mesmo tempo também transmitir os meus sentimentos à família, aos amigos e desejar a todos que tenham a força, a paz necessária para atravessar esse momento delicado. Então fica aqui a minha homenagem ao deputado José Mentor e fica aqui também a minha homenagem mais uma vez aos familiares, amigos do deputado Assis Carvalho, que nós deixou há poucos dias também. Isso é uma demonstração de que essa doença está muito longe de ser controlada. Diferente do que diz o governo Bolsonaro, que insiste em desprezar, em desconsiderar a gravidade desse momento que nós estamos enfrentando, essa doença ela cada vez chega mais perto de nós. Eu, Billy Hang, há poucos dias não conhecia ninguém, ninguém das minhas relações mais próximas que tivesse contraído a doença. Hoje eu poderia dizer para vocês aqui, meu camarada Hugo, nosso vereador de Olé Negra, hoje eu poderia dizer para vocês aqui, Elifas, várias pessoas, vários amigos, várias pessoas próximas que já foram testados positivos por Covid-19 e sei também de várias pessoas próximas que acabaram perdendo a vida. O Bolsonaro, gente, ele conseguiu algo que é quase cruel. Nós estamos com uma média de mais de mil mortos por dia, mais de mil mortos por dia, né? E isso é tratado com absoluta naturalidade. Vocês imaginam o seguinte, mil mortos por dia, gente. É como se nós tivéssemos, tivesse três aviões, três aviões caindo por dia. Se caísse um avião e trezentas pessoas perdessem a vida, isso seria motivo de um escândalo, as pessoas ficariam sensibilizadas, seria a capa de todos os jornais. Estão morrendo mais de mil pessoas por dia. Isso, os números oficiais. E a gente já naturalizou isso como se simplesmente fossem números, como se fossem estatísticas. e não como se fossem pessoas que têm amigos, que têm familiares, que têm pessoas que eles amam, que têm pessoas que amam eles. Cada morte, gente, é uma família que está sendo impactada, é uma vida que está sendo perdida. E nós temos que fazer um esforço, companheiros e companheiras, para não permitir investir essa naturalização, a banalização da morte, de mais de mil pessoas por dia, como se fosse algo absolutamente normal, como se fosse algo natural. Porque é isso, é isso que o Bolsonaro tenta fazer. Tenta transformar as pessoas em números. Tenta transformar as mortes em estatísticas. como se fossem pessoas que não têm vida, que não têm história, que não têm familiares, que não têm amigos, e que não significam uma grande perda. Eu me insurjo contra isso. Eu me indigno, Roger, contra a banalização, a naturalização da morte, como diz o Bolsonaro. Bolsonaro. E daí? E daí? Todo mundo vai morrer um dia, diz o Bolsonaro. Eu não sou coveiro. O presidente da república que adota uma conduta como essa é uma vergonha para o país. O presidente da república que adota uma conduta como essa não merece o respeito do seu próprio povo. O presidente da república que adota uma conduta como essa deve entrar para a história pela porta dos fundos. Pelo lixo da história, que é aquilo que ele representa. Portanto, eu registro aqui também a minha inconformidade, a minha indignação. diante da banalização da morte, diante da naturalização da morte. Isso é a cara do governo Bolsonaro. É a cara de todos aqueles que brincam com o sentimento do povo, que mentem de maneira descarada, que manipulam. Pessoas que enxergam o ser humano como um simples objeto do seu projeto perverso de poder e dos interesses que ele busca viabilizar. Por isso que eles mentiam na campanha, por isso que eles inventam qualquer coisa, por isso que eles manipulam informações. Tudo isso é parte de uma visão de mundo, de uma visão de sociedade, onde as pessoas não têm valor. A prova disso é o desprezo que ele tem. A prova disso é a insensibilidade que ele tem. A incapacidade de ser solidário. A incapacidade de qualquer governante, gente, qualquer governante sofreria muito se mil pessoas do seu país morressem num dia. Mil pessoas. O Bolsonaro morreu mil e sai pra andar de moto. Morreu mil e sai pra passear de lanche. Morreu mil e vou fazer o churrasquinho. Vocês lembram, gente, quando dei uma notícia que tinha morrido 300 pessoas na Espanha num dia, aquilo foi... O Brasil inteiro ficou comovido. Morreu 400 pessoas na Itália. Teve minuto de silêncio. Do Jornal Nacional. Por que morrem 300 pessoas na Espanha e o mundo inteiro se comove? Morrem 400 pessoas na Itália e o mundo inteiro chora e morrem mil por dia no Brasil? E isso não é motivo de fazer com que as pessoas fiquem sensibilizadas? Será que é porque aqui a grande maioria que morre são pobres, da periferia? São negros? São indígenas? São pessoas de menor poder aquisitivo que estão perdendo a vida? Será que é por isso? Será que se os ricos estivessem morrendo, a repercussão seria outra? Será que é esse complexo de vira-latas que explica esse desprezo pela vida das pessoas que estão se perdendo? Para mim, gente, isso é a cara do tempo que a gente está vivendo. Isso é a cara do bolsonarismo. Isso é a cara dessa gente sem alma. Que infelizmente tomou de assalto o nosso país. Isso não deve servir para nos estimular, desestimular. Isso deve servir para nos dar mais força. Isso deve servir para a gente saber, Luizinho, que a gente precisa ter mais coragem. Mais determinação. Encontrar entre nós a força, a energia, a parceria, a amizade necessária. Para seguir em frente. É isso, gente. Fica aqui minha homenagem, então, à família do deputado José Mentor, que perdeu a vida hoje, vítima do Covid-19. Da família do Assis Carvalho. E de cada uma, cada uma das mais de 85 mil famílias que perderam o ente querido nos últimos dias. São mais de 85 mil famílias no nosso país que tiveram alguém que talvez talvez pudesse ter sobrevivido. Talvez pudesse ter sobrevivido, Fátima. se nós tivéssemos um outro governo, uma outra conduta. Eu não digo que a doença não chegaria ao Brasil. Ela chegaria. Mas talvez nós não fôssemos o epicentro da doença no mundo. Talvez não tivéssemos perdendo tantos profissionais de saúde, tantos enfermeiros, tantos técnicos de enfermagem, tantas enfermeiras, tantos médicos, tantas pessoas que poderiam ter sobrevivido. Talvez muitas vidas pudessem ter sido salvas se nós tivéssemos um outro governo. Se nós tivéssemos uma outra postura. Se nós tivéssemos uma outra conduta por parte daqueles que governam o nosso país. Esse é o meu recado. Para a gente pensar junto. Vamos pensar, gente. Pensar juntos e encontrar a força e energia necessária para levantar a cabeça e seguir em frente. Pensem nisso. Pensem nisso. Enquanto eu lhes digo um bom dia.